E aí gente, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeozinho no dia de hoje. Hoje vamos começar agora esse vídeo trazendo airdrops para vocês, mas antes vamos testar aqui se está pagando, ok? A BNB infinita. A BSC infinita continua pagando, normal. Eu estou tentando acumular aqui novamente para tentar tirar, né? Ainda falta bastante, mas eu estou tentando aqui acumular mais, tem que chegar no 1. Mas eu já consegui fazer retirada aqui. Inclusive quem está conseguindo fazer retirada, eu queria que deixasse nos comentários aí para a gente poder ter uma ideia da média de pessoas que estão fazendo retirada aí, ok? E outra coisa que eu queria falar para vocês era a BNB infinita. Eu vou tentar fazer a minha primeira retirada agora, né? Eu estou clamando direto e vou registrar aqui. Eu acho que eu já atingi o mínimo, né? Regi, ok. Eu já atingi o mínimo aqui, ó. Já até já passou um pouquinho. Eu vou tentar fazer a retirada agora. Vou clamar para ganhar mais um pouco. E já fazer a retirada aqui, ok? Aqui está. Então vamos clamar agora para ver. Deixa eu ver quanto é que eu tenho na minha Metamask da rede Binance Smart Chain. 5566. Número fácil. Se alterar aqui é porque eu estou conseguindo retirar, beleza? 006. 006, ok. Vai aumentar aqui, ó. Aqui tem que passar como que para 62 ou 63, ok? Esses números que tem que alterar. Então vamos fazer a retirada aqui. E aí, pagando, eu trago o print para vocês aí. Porque eu acredito que não deve pagar. Eles dizem aqui, o requerimento de retirada foi salvo com sucesso. Nós pagaremos em breve, ok? Então eu clico aqui. Ainda não apareceu. Vamos esperar que isso aqui altere. E aí, alterando, eu trago o print para vocês e confirmo o pagamento, beleza? Então vamos embora. E também quero mostrar para vocês aqui que a Aladim pagou já os tokens que ela prometeu. Eu trouxe aqui o vídeo, ó. Dia 16 de março. De que ela ia lançar uma competição para dar 1 milhão de dólares em prêmio na Aladim Exchange, ok? Dia 16 de março. Apenas 2.400 pessoas assistiram. Então, muita gente não vai ter recebido. Porque vai aparecer aí. Está claro que nem todo mundo assistiu, né? Um canal com 14 mil inscritos. Só 2.400 assistiram. Então, mais de 12 mil pessoas ficaram de fora através do nosso canal. Pode ser que tenha entrado através de outro canal, beleza? Mas, para quem recebeu, está aí. A Aladim pagou 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão bem grandão. O primeiro cara que ganhou para isso. Esse cara que ganhou da Coreia do Sul, 100 mil dólares. Esse aqui, da Índia, ganhou 50 mil dólares. Aqui ganhou 10 mil dólares. E depois mil dólares, mil dólares, mil dólares. E teve um brasileiro aqui, maravilhoso esse brasileiro, que ganhou mil dólares também, ok? Ficando aí, acho que foi 12º lugar. Então, você está perguntando, e como eu posso saber se eu ganhei ou não? Você vem aqui embaixo, ok? Primeiro ele diz aqui, ó. Que as recompensas serão depostadas dia 7 de maio em dólares na wallet da Aladim Exchange Account. Eles vão estar já listados aqui, ó. Já vão abrir dia 1º de maio. Fantástico para trade na Aladim. O que vai gerar aí muita participação. E a gente já vai ter esses dólares creditados na conta. Então, você deve estar curioso para saber. Ganhei, não ganhei, porque participou, tal. Claro, se você não participou, você vai ser um dos que vai dizer, não ganhei, né? Porque você não participou. Como você vai saber? Você vai colocar o seu e-mail aqui embaixo. O e-mail que você está registrado na Aladim. E vai colocar a Search. Quando você apertar isso, olha só. Eu ganhei aqui 2 dólares e 29 centavos. Agora, olha para isso, gente. Eu tive um lucro de 572 milhões de porcento. Olha para isso o lucro que eu obtive aqui. Nas minhas trocas. Olha só. 572 milhões, 150 mil, 480% eu tive de lucro nos meus trades que eu fiz aqui dentro da plataforma da Aladim. Olha só o ganho, gente. Olha só o ganho. Fora isso, tem os tokens que eles deram dentro da Aladim, né? Os TNC. Que eu acredito que eles vão estar liberando quando, a partir do 1º de maio, isso eu também estou ansioso para receber. Mas é isso. Coloca aí nos comentários se você recebeu esse airdrop da Aladim. E coloque aí quanto foi o seu lucro. Porque 572 milhões de porcento de lucro. Menino, eu tinha ficado bilionário agora se eu tivesse apostado isso, feito esse trade de verdade. Então vamos lá. Outro airdrop que pagou foi da Vox Finance, que eu também trouxe aqui no canal, ok? A Vox Finance pagou hoje. Não pagou muito. Está aí o print na tela para você ver. Me pagou 91 centavos. E como você vai fazer para saber se ganhou ou não, ok? Deixa eu dar uma dica para você. Eu já falei isso aqui, já tem um vídeo explicando sobre isso. Mas você pode, primeiro, pegar o contrato da Vox Finance, que eu vou deixar aí na descrição, para que você agregue lá na sua Trust Wallet ou Metamask, ou seja, a carteira que você utilizou para fazer o airdrop, BEP20, ok? E vai aparecer os tokens. Como eu sei se eu recebi ou não recebi esses tokens? Deixa eu mostrar para você como você vai saber. Você pega o seu endereço, BEP20, abre a BSCSCAN, que é o protocolo da Binance Smart Chain, onde você identifica todas as transações que aconteceram na sua carteira, mesmo que ela não apareça na carteira da mão, ou seja, lá na Trust Wallet ou na Metamask. Aqui ela está porque isso aqui é na blockchain, ou seja, está registrado lá. Você cola aqui, ok? Procura, vai abrir aí e você vem aqui em BEP20 Token, transações aqui. Você baixa, baixa e aqui está, ó, Vox Finance, está vendo? 0.008. Isso dá R$0,91 e aqui eu sei que recebi. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui, clico nela, pego o contrato, está aqui o contrato, ó. Está vendo? Está aqui o contrato, Vox Finance. Copio esse contrato e colo lá na minha Trust Wallet. Automaticamente já vai aparecer o token lá com o valor que ele tem de mercado, ok? Ele tem um market cap de R$412.000, não é muita coisa, mas já é um protocolo mais um airdrop que pagou aí só hoje. Dois airdrops que fizemos aqui no canal pagou, fora os da LaToken que sempre estão pagando, beleza? Então é isso. Deixa eu ver mais aqui se a gente tem mais alguma coisa para hoje. Outra coisa, a BSC Scan continua pagando, ok? A da Cake aqui continua pagando. E já estou finalizando aqui o vídeo. Eu ainda não recebi as minhas moedas aqui da BNB, ok? Estou aguardando que paguem. Já pagou algumas pessoas, mas estou esperando que paguem aqui. E já estou juntando novamente aqui, ok? Então é isso. A Cake continua pagando e eu continuo clamando e eu continuo acumulando para tirar mais Cake aqui. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Excelentes dicas para você saber. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.